Nossa, eu tô atrasado demais, você nem imagina. Então vamos animar um prompt no Blender, em 3, 2, 1, bora. Primeiro você precisa do Blender, baixa ele e instala no link da descrição. Tem um arquivo do Blender que eu fiz pra você na descrição também. Baixa ele e distrai o arquivo em algum lugar. Abre o Portrait AI, aperta Z e move o mouse pra cima onde diz Material. Clica em Abrir e no nó escolhe Cat Color. Agora do lado direito, clica em Abrir e escolhe Cat Depth. Agora clica no arquivo da ferramenta e onde diz Depth Map você pode aumentar ou diminuir a intensidade do efeito 3D. Clica no ícone redondo em frente ao gato e aperta R pra rodar pela vista ou R duas vezes pra rodar livremente. Aperta Shift Espaço pra dar play na animação se você quer ver ela. Aperta Z e move o mouse pra Rendered. Na janelinha do canto superior direito você consegue escolher as luzes que você quiser pra cena. Clica no ícone do olho pra ligar ou desligar. Se você clicar na lâmpada, um ícone de uma lâmpada vai aparecer embaixo. Clica nele e escolhe a cor e a intensidade da lâmpada. Se quiser rodar as lâmpadas, clica no ícone do cone e aperta R pra rodar na vista ou R duas vezes pra rodar livremente. Se você quer fazer algo chique, liga os volumes. Tem três tipos de volume, todos animados e você pode escolher o que gosta mais. Se você quiser, troca o valor do volume das lâmpadas, eles vão afetar diferente a névoa. Agora se você quer animar a cena, clica no ícone circular no meio da tela e você vai pro começo da linha do tempo. Coloca o seu mouse na tela 3D e aperta I. Escolha Location, Rotation and Scale. Agora vai pra frente na linha do tempo, retocione o objeto com R, mude a escala com S e pegue ele com G pra colocar na posição final. Agora aperta I e escolhe Location, Rotation e Scala. Coloca no ícone da impressora e escolhe o output que você quer salvar suas coisas e dá o nome. Escolhe o tamanho da animação no frame range. No canto superior direito, todos os ícones que estiverem com a câmera ligada serão renderizados. Então deixa só ligado o que você quer na renderização final. Agora vai pra Render e clique em Render Animation. Seu arquivo é a mesma coisa, só que pra exteriores. E é isso. Nossa, esse foi longo de mais dois minutos. Eu vou correr daqui, nem vou ter tempo pra falar pra você curtir, comentar e se inscrever no canal pra ajudar no Patreon. Eu volto depois de lavar a louça. Adiós!